Bem-vindo ao canal do Estudante do Áudio. Para aquele que está aqui pela primeira vez, meu nome é Jorge Esteves, produtor musical estudante de áudio há 36 anos e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio. Sendo assim, se prepare para desvendar no estudo de hoje uma técnica muito utilizada pelos mitos do áudio, mas mantida em segredo, pois é através dela que alguns mitos conseguem uma sonoridade especial, onde muitos procuram entender a razão desse diferencial e não conseguem. Então, a coisa fica ali envolvida em um mistério, mas hoje nós juntos vamos revelar o truque por trás dessa mágica. Mas antes, porém, eu quero agradecer a você por sua paciência com a minha dificuldade na fala, a toda a família do áudio, muito obrigado pelo apoio que vocês têm prestado. Se você é novo, se inscreva e faça parte dessa família. Aqueles que queiram me ajudar a compartilhar esse estudo, se ferir ou seja membro, para que assim a gente possamos estar sempre linkado com todas as novidades e pluguinho, possa lá comprar e trazer para você, para manter você sempre atualizado. Dentro do mundo da edição do áudio, temos aqueles que são aquelas pessoas experientes do áudio, as que possuem o domínio das ferramentas para a edição. Essas pessoas procuram no seu dia a dia novas técnicas para obter aquela melhor sonoridade, obter aquela coisa que o pessoal fica, caramba, o som desse cara é legal para caramba, por que a massa dele é melhor do que a minha? E este é o ponto divisor ali, o divisor das águas, pois separa os experientes dos mitos dos áudios. O que é o mito do áudio? O mito do áudio é aquele cara que tem a sonoridade, algo, a técnica que ele usa é perfeita. Entre as milhares de técnicas existentes, existentes, tem asquelas que alguns deixam se revelar e outras são escondidas a sete-chave. E uma técnica muito usada, que ela é revelada a nós, é através de usar o boost, né, o envio, no caso do reverb, né, você vai usar o reverb ali, a qual você quer ter o controle total do efeito, então você ali usa o reverb. Vamos para uma DAO. Então eu vou relembrar essa técnica nessa DAO, você vai fazer o mesmo procedimento na sua DAO de preferência, dentro do roteamento utilizada lá na sua DAO. Então eu vou usar a voz desse meu amigo aqui, e eu vou querer dar, em primeiro plano, um destaque a esse vocal, utilizando, logicamente, a reverberação, o reverb. Então o que é que eu faço? Eu poderia usar o reverb aqui dentro mesmo, né, que eu tenho aqui um equalizador e tenho um compressor, e usaria um reverb aqui, mas eu quero um controle total do reverb, então para isso o que é que eu faço? Crio um bus estéreo, dentro dessa bus eu vou colocar o reverb que eu queira, mais fácil, pronto, peguei esse aqui, vou escolher aqui um ambiente, deixa eu ver aqui um ambiente bom para essa voz, plate 1, deixa eu ver se está aqui tudo no máximo, bom, e chego aqui e falo que quero que esse reverb aqui venha para cá, então eu chego aqui e vou usar aquele barramento G que eu criei lá. Poderia nomear para ficar mais fácil, poderia botar assim, R, V, vocal, pronto. Então agora esse barramento chama R, vocal, ele já está ali, R, vocal. Então agora eu vou aqui solar a voz, solar lá o barramento que está, o reverb, configurar o meu gosto, ó. O tempo vai provar. Sem nada, vem colocando, ó. Você vai quebrar a cara. E chorando vai. Então, logicamente, isso é feito dentro, né, do contexto. Vamos ver aqui no contexto como é que ficaria. Vamos dizer que aqui, para mim, estaria ótimo. E qual é a vantagem desse procedimento? Que você, com um reverb, você pode colocar ele em outra peça, né, utilizar o mesmo, compartilhar esse reverb. Você tem, como eu disse, o controle dele de uma forma mais cirúrgica. Então, eu vou aqui demonstrar, por exemplo, se eu quisesse dar mais profundidade a esse vocal, eu precisaria aqui usar o reverb e o delay. Vamos ver, ó. Já tem aqui um delay, ó. Chego aqui no próprio vocal e falo que eu quero inserir abaixo disso aqui esse delay. Ah, pronto. Então eu tenho agora o delay e o reverb. Então agora eu vou aqui ver, ó. Dei mais profundidade através do delay, beleza? Então eu vou tirar esse delay, vou excruir, excruir, ficou só a reverberação como estava antes. Então, reprisando lá, quando eu coloquei o delay, o que que acontecia? Aquele sinal atrasado entrava em um espaço tridimensional, onde eu poderia facilmente manipular o caráter do delay e também a sua percepção ali dentro da profundidade que o vocal ficaria, ou vai ficar, né, lógico. Então você tem esse controle total. Até aqui, para aqueles que acompanham o nosso canal, eu não falei nada de novo. Então vamos melhorar o que já está muito bom e vou falar sobre o tema de hoje, que está abaixo de sete chaves esse segredo. E para que fique bem didático, eu vou usar um outro processo. Poderia usar o delay, mas como sabemos, a intenção desse canal é o estudo do áudio. E para que assim você possa ver tudo, né, entender que não é difícil você fazer as coisas criativas, eu vou usar aqui uma nova técnica. Então é um novo experimento que já existe, na verdade, então eu vou recriar ele aqui. Assim, já não existe mais aquele delay. Aqui o vocal está dentro da reverberação que eu quero até agora. E vou usar aqui um saturador, mas eu não vou usar o saturador através da abuse aqui, eu vou através do envio. Eu quero que essa reverberação, somente ela, entre de uma vez dentro dessa saturação. Então, todo esse reverb entre todo ali dentro. Então, o que eu faço? Chego e falo que eu quero, na saída aqui, criar uma nova pista auxiliar. E veja que aqui se criou uma nova pista auxiliar 1. Ela está auxiliando essa do reverb. E o que eu faço? Então, agora, o vocal não está vindo mais para cá, continuando o trajeto. Ele vem, entra aqui. Em vez de vir para cá, não. Primeiro ele passa por essa pista aqui, que é auxiliar, para depois voltar ao trajeto normal e você ter o controle aqui do fade. Então, aqui eu jogo um saturador. Vou pegar aqui o mais fácil que eu encontrar. Deixa eu ver. Ah, tem aqui esse CT. Vou jogar ele nesse vocal, através do auxiliar. Vai prestando bem atenção. Vou aqui escolher um preset qualquer e vou em cima dele trabalhar. Vou botar esse vintage aqui. Vou aqui abrir, que eu quero que pegue aqui essa área toda. Vou pegar essa área toda e botar em um ponto. Agora sim, eu tenho que ir ouvindo. Vamos ouvir. Para mim está ótimo. Agora veja o controle que você tem. Você tem um controle agora total do que está ali dentro desses efeitos, desse mundo de efeitos de edição e a voz natural do gator, que está aqui. Aqui você tem a voz dele, fontes, sem nada. E aqui você tem todos os efeitos que eu fiz. Eu poderia botar mais um aqui, quantos eu quisesse. Tudo é criativo. E veja que como agora eu tenho o controle total. Vou aqui solar as duas e veja. Olha bem. O tempo vai provar. Sem nada. Agora vem. Ó. Você vai quebrar a cara. E chorando vai querer voltar. Através de um fade, você tem o controle da saturação e do reverb, escolhendo como se fosse assim, leite e café. Eu quero tanto de leite. Não, eu vou diminuir mais a quantidade de leite. Você vai dosando até o ponto que você acha que chegue à perfeição para essa voz. Estão dentro do contexto, olhe bem. Eu faço isso, ó. Quero mais fonte, ó. Você vai quebrar a cara. E chorando vai querer voltar. Eu sou mais eu. Ó. O tempo vai provar. Saberá que eu sou o cara. Com certeza. Beleza? Viu que uma coisa é simples? Uma técnica que é escondida e que vale muito, que aqui você tem um controle do som verdadeiro, junto com o som só efeito. Então, você faz esse controle, em vez de ser só através lá do bus, né? Do envio. Então, essa era a mensagem de hoje. Esse era o segredo que é escondido. Você pode usar isso nas suas edições, sendo que você faça isso de forma criativa. Experimente botar outra coisa, né? Aqui, um equalizador ali, para tentar só em cima desse efeito geral sair. Então, você tem esse controle total na edição, usando essa técnica. E esses mitos do áudio usam isso para controlar ali toda a parte de efeito. Ver que você tem ali o controle perfeito de toda a parte de edição. Bom, creio que não há mais nada o que dizer, né? Você faça isso na sua DAO. Eu agradeço a você aqui pela sua presença. Se o estudo acrescentou algo, deixe aí o seu like. Isso me deixa muito feliz. Le aguardo aqui para o próximo modo querendo Deus. Um forte abraço.